Salve o 15 de novembro, glorioso esquadrão Na vitória ou na derrota está em nosso coração No basquete, futebol, é motivo de vaidade Pioneiro, além do acesso, engrandece nossa cidade Vamos seguir para a frente, outra vitória conquistar Percebido e valente, só nos pode orgulhar Vamos seguir para a frente, outra vitória conquistar A torcida está presente, para sempre incentivar Salve o 15 de novembro, glorioso esquadrão Na vitória ou na derrota está em nosso coração No basquete, futebol, é motivo de vaidade Pioneiro, além do acesso, engrandece nossa cidade Vamos seguir para a frente, outra vitória conquistar Tercebido e valente, só nos pode orgulhar Vamos seguir para a frente, outra vitória conquistar A torcida está presente, para sempre incentivar 15 é, 15 é, 15! A torcida está presente, uma vitória conquistar Da vitória conquistar A torcida está presente, outra vitória conquistar